Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo do Praia Grande Região. Tô mostrando um pouquinho de como tá a praia hoje num domingo de sol. O tempo, graças a Deus, ajudou um pouquinho a gente pra vir trabalhar aqui na praia. E também é bom pro turista, né? E pro morador daqui, porque praia sem sol fica ruim de andar, né? A gente vem pra cá sem sol é complicado, a pessoa paga a pedagem. Às vezes paga hospedagem porque não tem apartamento aqui. Ou faz um bate-volta mesmo, né? E vem pra cá e não tem um solzinho pra se divertir na praia. Isso que é complicado. Hoje, como vocês podem ver, o céu tá totalmente azul. A praia, as ondas aqui tão tranquilas, pelo menos no lado do forte, né? Tem um pessoal que fala que lá pro lado da Mirim, da Oceã, as ondas são maiores. Mas é que aqui as ondas geralmente são menores por causa da ponta do morro, né? A ponta do morro ali, ela acaba bloqueando a passagem das ondas pra cá e deixando um pouquinho menor as ondas. E é isso. Tem uns lugares tão cheios na praia, outros vazios. E agora é um pouquinho da tarde. Tá quente, já deu um ventinho já. Agora já não tá mais ventando. E é isso. Obrigado. E até a próxima.